Detona Alf e a origem dos Guardiões. Só que eu vou falar do meu herói, que é o Jack Frost, que pra mim é um anti-herói. Gostava de ficar brincando com a neve. Ele, inclusive, gera o frio, a neve. De repente, ele é convocado pra fazer parte dos Guardiões, do time dos Guardiões. Por que ele é convocado? Porque, de repente, surge o maior dos vilões de todos os tempos, na vida de um ser humano, que é o bicho-papão. O Ralph, ele não é daquele jeito, ele foi desenhado daquela maneira. Tanto que se começa a história não conformado com essa situação, por que eu tenho que ser o vilão? Eu acho que ele reclamou de barriga cheia, sabia? Porque ele tinha uma função determinada. O Jack Frost, o que ele vai fazer? Só ficar brincando com as crianças e tal. Mas era um grande solitário. Detona Alf tem umas mãos gigantes. Detona Alf contra Jack Frost. Ele esmagava o Jack Frost. Pra mim, o Jack Frost detonaria o Detona Ralph. O Jack Frost só tem poderes numa estação específica. Exatamente. É só esperar passar o inverno, aí você enfia a porrada no Jack Frost. Você acha que ele faz o quê no verão? Fica tomando o quê? Pina colada na praia? Talvez, não sei. Não, cara. Ele faz o frio acontecer onde ele quiser, cara. Ele faz esfriar a situação, embora tenha um coração quente. Eu acho que o Jack Frost... Bonito, isso. É bonito, inclusive? Não é? Eu acho bacana. Se você tiver a oportunidade de ter cabelos brancos, eu gostaria de ter cabelos como o Jack Frost. Inclusive, ele voa, né? Detona Alf não tem aquela constituição física dele. É um herói num espaço no mundo onde tudo é possível. Se tudo é possível, nada é tão relevante assim, né? Agora, o Jack Frost não. Ele tá diante do grande vilão da humanidade, o bicho papão. Possível, possível, o bicho papão. Papai não é possível. Ah, Cláudio, você nunca teve medo à noite, não? Você nunca dormiu assim. Ai, meu Deus, eu tô com medo do bicho papão. Existe. Pras crianças, ele existe. Jack Frost também tem medo, mesmo sendo poderoso, podendo fazer uma coisa on the rocks, a hora que ele quiser, até na praia. Tem medo porque ele não sabe o que ele tá fazendo, exatamente. Prefiro um herói que se descobre herói, porque é convocado pra uma missão que é maior do que ele mesmo. Tipo how? Tipo Jack Frost.